Pux, cabelo estético trazendo pra você muita novidade pra você loira, agora a clínica das loiras, é isso Giovanni? É isso aí, agora temos a clínica das loiras pra todas as loiras do Brasil, venha conferir, temos botox, progressiva, luzes, tudo pra você ficar mais loira e mais bonita. Olha só que legal, então é só você agendar um horário aqui na Pux e ficar cada vez mais bonita, e é fácil, qual que é o endereço? Juanita Garibaldi, número 44, sala 10, e o telefone é 3621 1430, e também temos o WhatsApp 981686151. Então é agora é a hora, é a clínica das loiras aqui na Pux Cabelo Estética, aproveita porque o atendimento e as novidades estão sempre por aqui.